Estão de platinha, arroz com vegetais, fio de jantar, sabão da fritanga, alho, troco essa frigideira, salatinha básica, já faço tomate, pepino e cebola, o galetinho na brasa, aquele que coloquei uns coxinhos e coloquei também assim. Vou prever esse oço no gatinho, deixa eu virar aqui o galetinho, é o galetinho aí. Gostou? Beijo de tchau.